Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Esta semana a tia Fernanda está aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês curtam bastante os vídeos, prestem bastante atenção, realizem as dinâmicas, tá? As estratégias que a tia preparou para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula com a adição e os termos da adição, tá? No livro de matemática. Vocês irão abrir o livro na página 60, tá bom? Do livro de matemática, prestem bastante atenção na aula, a tia não fará a leitura do livro, tá? A tia vai explicar a página 60, 61 e 62. Então, vamos lá, ó, termos da adição. Eu tenho aqui, ó, 8, primeira parcela, o 4, segunda parcela, o 12, a soma ou total dessas parcelas. Lembrando que somente na adição, a troca das parcelas não altera aqui o resultado. O número 4 poderia estar aqui, o 8 aqui, que ainda assim vai dar 12, tá bom? Aqui a tia trouxe, ó, outra casinha com a nossa adição. Então, eu tenho unidade, dezena e centena, tá ok? E aí, ó, a nossa continha, ela só pode ser feita da unidade para centena. Não posso fazer a dezena porque eu gosto mais dela, ou começar pela centena porque ela é mais legal. Não, não pode. Da unidade para centena, de trás para frente. Então, vamos aqui, ó, resolver essa adição. Eu tenho 3 com mais 1 e mais 2. Quanto que deu? 6. Olha aqui o número 6. Agora, vamos resolver a casa da dezena? Eu tenho 2, eu tenho mais 1 e vou levantar mais 4. Olha lá, deu 7, o resultado. E eu tenho 1 mais 2 mais 1, que deu 4. Então, eu tenho 3 parcelas aqui, tá bom? Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. E a soma dessas parcelas ficou 476, tá? Aqui, a tia só colocou a unidade e a dezena. Eu tenho o cálculo e eu tenho ele deitado, que está em forma de sentença matemática, né? Ó, que é o numerozinho deitado. Primeiro, eu resolvo ele em pé e depois eu coloco ele deitado. Por quê? Aqui, eu consigo calcular melhor, né? Então, vamos calcular lá, ó. 3 mais 5. 3 mais 5. Deu, ó, 8. Então, olha aqui o 8. E a dezena? 2 mais 1, que deu 3. Então, ó, 23 mais 15, deu 38. E aí, agora, eu coloco a minha continha deitada e coloco o resultado que ficou 38. Aqui embaixo, é a decomposição. Então, lembrando que decompor é diferente de escrever por extenso. Escrever por extenso é escrever o nome do número, 23. Eu vou escrever 23, tá bom? Aqui, eu estou decompondo esse número. Então, eu tenho aqui, ó, 23. 23, duas dezenas mais 3 unidades. Poderia ser também, ó, 20 mais o 3, tá bom? Que dá 23. Aqui é 15. Uma dezena mais 5 unidades, que é 10 mais 5. E o meu resultado, 38. 3 dezenas mais 8 unidades. 30 mais 8, tá bom? Agora, tia, vai mostrar pra vocês, aqui, ó, o material dourado, né? Eu tenho o quadro, o valor de lugar. E eu vou representar, ó, esses números, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 23. Eu vou colocar 20, ó, 10, 20 na dezena. E o 3, ó, na unidade. Não é isso, ó? 3 unidades, ó. E 2 dezenas. Quanto que é 2 dezenas? 10, 20. Aqui embaixo, eu tenho 15. Então, vai ser uma dezena e 5 unidades. Essa continha aqui, ela não tem o quê? Centena, tá bom? Nesse momento, ela não tem a centena. Então, a casa da centena vai ficar o quê? Vazia. Vamos contar quanto que deu, então? Se esse aqui é 10, quanto que deu? 10, 20. Perdão. Vamos começar da unidade para a dezena, ok? Então, vamos lá. Quanto que deu aqui a minha unidade? É 3 mais 5, não é? Vamos ver quantos cubinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou lá e vou conferir, ó. Olha lá. Não tem 8 aqui? Agora sim, vamos para a casa da dezena. 10, 20, 30. Então, olha lá. 30 é 8, ok? Bom, vamos lá. Tia Fernanda confeccionou mais um joguinho para vocês realizarem em casa, né? E praticar a decomposição dos numerais. Então, olha só. A tia botou aqui, ó, as decomposições. E no copo tem a resposta. Então, vamos lá. 2 centenas mais 1 dezena mais 2 unidades. Quanto que é? 212. Qual copinho que é o 212? Esse aqui. Então, eu vou colocar ele lá. 5 centenas mais 2 dezenas mais 1 unidade. 521. Tá aqui. 7 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades, ó. 750 e 3. E 3 centenas e 8 unidades? 308, ó. Não tem dezena esse. 9 dezenas mais 6 unidades? 90 e 6. Esse não tem centena. E 5 centenas mais 3 dezenas? Ó, 530. Não tem unidade. Tá bom? Vocês não precisam fazer o mesmo número que a tia. Vocês podem trocar os números, tá? Porque senão vai ficar muito fácil, né? Que aí vocês vão copiar aqui do meu, ó. Ah, espertinhos. Tá bom? Faça um joguinho. E depois, registra, bate foto, né? Pra quando a gente voltar pra escola, vocês contarem a experiência de como foi. Tá bom? O joguinho aí com a família de vocês. Então, essa foi a nossa aula, tá? De adição e termos da adição. Façam a leitura do livro. Façam as atividades com bastante atenção. É bem facinho. Qualquer dúvida, a tia Fernanda está à disposição de vocês, né? A tia Fernanda e a tia Jaqueline. Para qualquer esclarecimento, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.